Antes de iniciar a aventura do MBA, o meu maior receio era não ser capaz. Portanto, eu era dentista. Me dediquei para entrar no MBA, fiz o GMAT, mas eu acho que o meu maior receio era não conseguir acompanhar. Tempo. No preciso momento em que eu decido fazer o MBA, tenho um convite para abarcar um novo desafio profissional. O meu maior medo era deixar a minha zona de conforto. Vim fazer o MBA porque precisava da mudança. Permitiu-me ter mais confiança para dar o salto. E começaram a armar Snacks. De facto, a gente começa a ver o que é mais importante e dá prioridade a determinadas coisas. E brought me to Portugal. Não foi um sonho, mas sim uma decisão. Foi, seguramente, a decisão mais importante da minha vida. Não tenho a menor dúvida. O meu objeto que eu trago é a mochila da Porto Business School. Carrega todo um simbolismo de uma bagagem, não é? Tudo aquilo que foi transportado, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Durante o MBA, trabalhámos imenso no computador e, por norma, estamos sempre a olhar para baixo. Estamos sempre a olhar para baixo. E este objeto permitiu-me olhar em frente. Fiz a escritura da minha casa, há 27 de outubro de 2017, no dia a seguir, a ter apresentado o projeto final aqui. Então, acho que se fecham portas e abrem-se portas. E, por que não? O Porta Chaves da PBS. Eu tive a felicidade de ter, durante todo o MBA, um membro do meu grupo, que era Dono da Ferreira. Trazíamos sempre uma caixa deste tamanho, cheia de natinhas, coxinhas de frango, croquetes. Uma t-shirt que diz staff. Isto foi uma iniciativa que nós fizemos no âmbito de uma disciplina. Começaram a fazer uma coisa chamada Eu Sou, Eu Vou, e, portanto, uma campanha viral, e em que depois reunimos mais de 250 pessoas na EGP. Foi muito marcante. Eu fiquei muito feliz quando a gente ganhou esse prêmio, porque realmente estava achando que ia perder. E depois viramos o jogo. Foi muito especial. A nossa turma era uma turma cheia de bebês e muito familiar. Então, nós não fazíamos noitadas de copos nem discotecas. Nós fazíamos churrascos com uma pandilha de crianças. Aqui no meio de uma aula de IGM, salvo erro. Estávamos todos muito atentos. Os apontamentos, a divisão das funções que nós tínhamos nos trabalhos. Paula, ler o trabalho todo no fim e corrigir tudo. Dá para ver claro a mais pela minha cara, que eu estou super feliz. 17 de dezembro de 2010. Já lá vão os anitos. E no fundo é um objeto físico também que representa toda uma viagem e a conclusão, com sucesso, essa viagem. O conselho que daria à Rita de 2012 era ter calma, porque efetivamente és capaz. Eu ia dizer, despacha-te, corre, aproveita, desfruta e confia, porque há um mundo lá fora cheio de oportunidades. Sendo preservantes e sendo éticos, tudo vai correr bem. Relax and enjoy the journey.